No palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o presidente Lula assinou o novo decreto de fomento à cultura, o que vai descentralizar os recursos que podem ser captados por projetos culturais e financiar iniciativas em todas as regiões do país. O novo decreto de fomento à cultura foi comemorado com o mestre Sala e a porta-bandeira da campeã do Carnaval do Rio, a imperatriz Leopoldinense e com a música de Miguelzinho do Cavaquinho, um menino de 12 anos que toca samba nas redes sociais. O decreto foi assinado pelo presidente Lula, pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. O nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país, que ninguém nunca mais ouse desmontar a experiência cultural do povo brasileiro e a prática cultural do povo brasileiro. A principal mudança será na Lei Rouanet, que busca o investimento da iniciativa privada no setor cultural por meio de isenção fiscal no imposto de renda. Responsável pelo patrocínio de 3.500 ações culturais por ano, a lei capta cerca de 2 bilhões de reais na chamada economia criativa. Entre as medidas anunciadas está a possibilidade de o Ministério da Cultura atuar junto aos patrocinadores por meio de editais públicos. A ideia é que os recursos sejam melhor distribuídos por todo o país. As medidas vão aumentar os investimentos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. O novo decreto confere clareza às responsabilidades da administração pública e do agente cultural com simplificação de instrumentos para que todos os envolvidos possam focar no que é essencial da promoção da cultura, dando segurança processual para todos. O decreto vai renovar a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, responsável pela análise dos projetos que buscam patrocinadores pela Lei Rouanet. O governo também anunciou avanços nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc e na Política Nacional de Cultura Viva, que beneficia as populações mais vulneráveis. A escala de investimento que a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2 concretizaram é inédito no Brasil. É uma colheita de resultado das mãos de muitos semeadores e que a nossa equipe do Ministério tem uma enorme responsabilidade em fazer dessa oportunidade a maior revolução cultural vista nos últimos tempos. Obrigado.